Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Jesus é o caminho. Hoje eu quero trazer uma formação, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas porém para tratar de um tema que eu acredito que é de extrema relevância. O primeiro é sobre um texto bíblico, um versículo bíblico que é extremamente mal interpretado por muitas pessoas que não fazem parte da Igreja Católica. Esse versículo é o versículo 5 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, versículo 5 do capítulo 2. Então vamos rezar, pedindo ao Senhor a graça para que nós possamos trazer luz para quem lê esse versículo e por conta de alguns óculos que usa, que eu digo a visão que já é distorcida da verdade, acaba não compreendendo o que o texto quer dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, existe sempre um alardear de muitas pessoas para dizer que só existe um único mediador. Ou seja, por só existir um único mediador, significa dizer também, segundo essas pessoas, que só existe um único intercessor, que não existe outro. O versículo que é usado e alardeado e gritado para dizer que não existe intercessão, mas que Jesus é o único que pode interceder, é o versículo 5 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, Pois há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Ou seja, esse versículo diz, Então veja, Somente este versículo, se fosse bem interpretado, se fosse interpretado à luz da verdade, segundo aquilo que o magistério da igreja nos ensina, era mais do que suficiente para colocar em xeque essa história de dizer que Jesus é o único mediador. Por que? Primeiro, esse versículo não trata de intercessão, ele não está tratando aqui de Jesus ser o único intercessor, ele fala de Jesus ser o único mediador entre Deus, Deus Pai e a humanidade. Então veja, Há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens. Perceba que a colocação está entre Deus e os homens. A mediação de Jesus é de Deus para os homens. E essa mediação, ela é referente ao que está no versículo 6, que diz que se deu em resgate por muitos. Ou seja, meus irmãos, este único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, está sendo referido à salvação. Não é a intercessão, é a salvação. Ele é o único salvador entre Deus e os homens. Ou seja, mediador da salvação de Deus aos homens. Então se nós compreendermos isso, compreenderemos tudo. Mediador da salvação. Não é mediador no sentido de intercessor. Pensemos bem, o próprio texto, se você pegar do capítulo, do versículo 1 ao 6, ou até mais, até o 8, nós vamos ver que se fosse se tratando de intercessão, o próprio texto aqui já desmentiria, ou seja, iria se contradizer. O texto bíblico do versículo isolado, porque costuma-se fazer isso, tomar um versículo isolado, iria se confundir. Prestemos atenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, A fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Ou seja, se esse texto aqui estivesse falando de intercessão, o apóstolo Paulo jamais iria pedir, iria recomendar, como está no versículo 1, Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Isso é intercessão, meus irmãos. O texto já mostra que aqui tem intercessão. Vejam só, vamos dar um pulinho na história. Vamos dar um pulinho aí na história. Vamos dar uma passeada na história da salvação. O Senhor cria Adão e Eva. Criou Adão e Eva, Adão e Eva peca. Desobedece a Deus. Deus diz, não comam do fruto, eles comeram. E nós sabemos que não é um fruto temporal. Mas se tratava de não desobedeçam. Ou seja, sejam dócil à minha palavra. Deus diz isso a Adão e Eva. E eles desobedecem. Assim que Adão e Eva desobedecem, eles são expulsos do paraíso. Quando eles são expulsos, ali eles geram filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim é expulso de Caim. De Caim nascem povos. Depois Adão e Eva se conhecem sexualmente. E nasce o terceiro filho, Sete. A Bíblia diz que de Sete surgiu um povo que buscava o Senhor. Que clamava ao Senhor. No desenrolar da história dos descendentes de Adão, do capítulo 4 até o capítulo 6 de Gênesis, passam anos. E a Bíblia diz que a maldade se proliferou sobre a terra. E Deus, Deus, se arrependeu de ter feito o homem. E lá no capítulo 6, ele diz a Noé que construa uma arca porque o Senhor iria destruir todos os homens. Então, Deus viu Noé como um homem justo e fez uma aliança com Noé. Noé e sua família foi quem voltou a povoar a terra. Noé era sacerdote da sua casa. Então, Noé oferecia sacrifícios. Os sacrifícios é um meio de intercessão. Os sacrifícios que Noé oferecia já servia como intercessão. Mas deixemos Noé para trás. Aí o Senhor vê Abraão, homem justo, e chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E diz para Abraão, olha Abraão, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. De ti surgirá uma grande nação. Então, nós temos aí Abraão, uma grande nação. De Abraão vem Isaac, de Abraão vem Jacó, de Jacó vem as doze tribos. Das doze tribos, chegamos em Moisés, que foi suscitado por Deus lá na Sassardente, no deserto, para ser mediador. Mediador. Entre Deus e os homens. Agora, essa mediação de Moisés não é para a salvação. Moisés não era salvador. Moisés não era redentor da humanidade. Moisés era mediador, aquele que trazia os mandamentos, a lei para Israel. O interessante é que, quando Moisés tira o povo do Egito, por meio do braço forte de Deus, pela mão poderosa do Senhor, então Moisés tira o povo do Egito, e quando Moisés tira o povo do Egito, Moisés sobe o monte para receber os dez mandamentos, para receber as tábuas da lei. E lá em cima no monte, o Senhor percebe que o povo, que ficou impaciente porque Moisés demorava, construiu um bezerro de ouro e foi adorar. E adorando o bezerro de ouro, o Senhor diz assim, olha, o teu povo se corrompeu. E o Senhor deseja destruir o povo. E promete a Moisés, como prometeu a Noé, como prometeu a Abraão, promete a Moisés, dizendo, de ti eu farei uma grande nação. E Moisés o que é que diz? Moisés diz, Senhor, o que vão dizer as outras nações, se tu destruíres o teu povo? Tu tiraste o teu povo do Egito, com grandes prodígios, e aqui eu estou usando uma linguagem mais popular para que você entenda, tiraste o teu povo do Egito para matar no deserto? O que as outras nações vão dizer de ti? Se for para isso, se é isso que o Senhor quer fazer, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, do teu livro. E a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu do mal, e aqui esse mal não é o mal do maligno, mas é a justiça. Deus se arrependeu, e esse arrependimento de Deus não é como o nosso. Deus voltou atrás naquilo que Ele queria fazer com o povo rebelde, que tinha acabado de ser tirado do Egito e já tinha caído na idolatria. E o que é que Deus diz? Deus se arrepende. Deus diz, por causa de ti, Moisés, eu não destruirei o povo. E Moisés desce indignado e destrói o bezerro de ouro. Depois, o povo continua pecando, e a gente pode ver aquele episódio lá em Números 21, quando o povo peca, o Senhor manda as serpentes, o que é que o povo diz? Moisés roga ao Senhor. E o tempo todo, o povo estava pedindo que Moisés rogasse ao Senhor. que Moisés intercedesse ao Senhor. Nós podemos ver que os profetas, todos eles, eram mediadores entre Deus e os homens. Mas essa mediação não era salvífica, não era da salvação. Era da palavra de Deus, que servia e que era meio salvífico. Mas eles não traziam a salvação, eles traziam a palavra de Deus. eles traziam o mandamento de Deus, eles traziam os oráculos de Deus. Então, nós podemos ver que aí cai por terra essa questão de dizer que intercessão. A palavra de Deus diz também, eu não vou citar os versículos, porque senão eu ficaria aqui enchendo vocês de passagens bíblicas. mas se você procurar aí na internet, você vai encontrar facilmente. A palavra de Deus diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vem ao nosso Espírito, porque nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. se aqui está dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, até o Espírito Santo ficaria de fora da intercessão. Até o Espírito Santo ficaria de fora da intercessão. Meus amados irmãos, é óbvio, é lógico, que essa mediação aqui se trata da salvação. Vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja para nos ajudar. No parágrafo 618 do Catecismo da Igreja diz assim, a cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Mas pelo fato de que em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens. Oferece a todos os homens de uma forma que Deus conhece a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. A possibilidade chama seus discípulos a tomar sua cruz e a seguir. Pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmo que são os primeiros beneficiários dele. Isto realiza-se de maneira suprema em sua mãe associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. Presta atenção agora. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir aos céus. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir aos céus. No parágrafo 15, 44, o único sacerdócio de Cristo diz assim, Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Aquele versículo que a gente acabou de ler. O catecismo está explicando ele. Por isso isso aqui é o magistério. O catecismo da igreja é o magistério da igreja. e é que ele está explicando o que é que está dizendo ser o único mediador. Ele diz, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que está lá em Gênesis capítulo 14 versículo 18, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. Único sumo sacerdote segundo a orde de Melquisedeque. Hebreus 5, 10 Hebreus 6, 20 Santo inocente imaculado Hebreus 7, 16 Que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Hebreus 10, 14 Isto é, pelo único sacrifício de Cristo na sua cruz, o sacrifício redentor de Cristo é o único realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. o mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo torna-se presente pelo sacerdócio ministerial sem diminuir em nada a unidade do sacerdócio de Cristo. por isso somente Cristo é o verdadeiro sacerdote os outros são seus ministros. Então vejam meus amados irmãos a igreja nos ensina que esse versículo que é alardeado para dizer que só existe intercessão em Jesus e dizer que Jesus é o único intercessor não fala de intercessão por incrível que pareça esse versículo de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 não fala de intercessão fala de mediação você pode dizer Denis mas são sinônimos mediação e intercessão quer dizer a mesma coisa alguém que se dirige em nome de em prol de um a outro ou que se dirige de um em prol do outro são sinônimos lógico mas o texto bíblico mostra para nós que essa palavra que é usada para Jesus como único mediador se refere ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário porque é por isso que diz lá em Atos dos Apóstolos só há salvação mediante um único nome Jesus Cristo é o nome de Jesus que salva então aqui nesse texto está se falando de salvação sacrifício único e perene para a nossa salvação porque se estivesse falando de intercessão no sentido de oração de orar por alguém como eu expliquei Moisés não poderia aí alguém pode dizer Denis mas Moisés estava vivo aí nesse momento Moisés aí estava vivo peço desculpa estou com a cor tremenda mas Moisés estava vivo Abraão estava vivo Melquisedeque estava vivo Jacó estava vivo os profetas estavam vivos quando oraram ao Senhor ok e quando Jesus diz assim eu não sou Deus dos mortos mas sim dos vivos eu sou Deus de Abraão de Isaac e de Jacó não sou Deus dos mortos mas sim Deus dos vivos eu sou Deus de Abraão Isaac e Jacó meus amados irmãos olha vamos lá bem rapidinho para a gente não perder muito tempo Apocalipse capítulo 6 Apocalipse capítulo 6 versículo 9 diz assim quando abriu o quinto selo vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado e eles clamavam em alta voz até até quando ó Senhor santo e verdadeiro tardarás a fazer justiça vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra então veja prestemos atenção a cada um deles foi dado então uma veste branca e foi lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus companheiros irmãos que seriam mortos como eles aí a gente vê claramente no céu as almas daqueles que foram decapitados no céu pedindo a Deus clamando a Deus por justiça e o interessante Deus escuta e quando Deus escuta Deus diz para eles assim olha aguardem mais um pouco descansem mais um pouco até que se complete o número daqueles que morrerão também por causa do meu nome aí muita gente diz assim ah por isso eles estavam dormindo o sono dos justos ou seja as igrejas protestantes elas não acreditam na intercessão dos santos porque elas justificam que aqueles que morreram em Jesus estão em um determinado lugar dormindo irmãos quem experimenta do sono somos nós que estamos vivos porque o nosso corpo para a recomposição de suas energias necessita é um processo biológico é um processo de quem tem carne a alma não precisa dormir não meu irmão a alma não necessita de sono então para negar a intercessão dos santos nega-se que os santos que morreram em Jesus já estejam no céu apocalipse capítulo 6 revela isso que eles estão no céu apocalipse capítulo 7 versículo 9 diz assim depois disso eis que vi uma grande multidão isso aqui é João que está narrando o apóstolo João foi levado ao céu depois que ele escreve as sete cartas as sete igrejas da Ásia aí ali no capítulo 4 ele tem uma visão do céu aberto e uma pessoa um ancião de muitos dias diz para ele sobe para cá ele sobe para o céu então a palavra apocalipse significa isso revelação então João sobe em espírito em êxtase para o céu e é dado a João o privilégio de conhecer a liturgia celestial então prestemos atenção no capítulo 7 versículo 9 diz assim depois disso eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos povos e línguas estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro trajados com vestes brancas e com palmas nas mãos e em alta voz proclamavam a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro por isto meu irmão aquele primeiro versículo de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 que Jesus é o único mediador está dizendo que Jesus é o único salvador o único pelo qual veio a salvação a humanidade e é preciso lembrar uma coisa aqui o livro do Apocalipse diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo ele diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo então a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro versículo 11 e todos os anjos que estavam ao redor do trono dos anciões e dos quatro viventes se prostaram diante do trono com a face por terra para adorar a Deus e diziam amém o louvor a honra a sabedoria a ação de graça a glória o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos amém um dos anciões tomou a palavra e disse-me estes que estão trajados com vestes brancas quem são e de onde vieram eu lhe respondi João meu senhor és tu quem o sabe ele então me explicou estes são os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do cordeiro ou seja meus irmãos no céu no céu se celebra uma liturgia é preciso compreender aqui para entendermos primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 5 que só há um único mediador e ali que se trata de salvação e não de intercessão que existe de uma igreja e quando eu digo uma igreja eu falo parte da igreja que já está na glória que celebra uma liturgia no céu são anciões os 24 anciões que estão sentados no trono que se prostam diante de Deus e cantam são milhões e milhões que estão vestidos de trajes branco que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro são anjos principados potestades que clamam ao Senhor de dia e de noite veja o sétimo selo o que revela para nós Apocalipse 8 do 1 ao 5 quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora olha ele diz durante cerca de meia hora mas é porque o ar geógrafo ou seja João mesmo estando ali tendo uma visão do céu ele usa termos que é próprio daqui da nossa terra porque no céu não existe tempo lá no céu é eternidade não tem começo e nem tem fim então ele usa essa expressão quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora no céu não tem tempo não quer dizer que a Bíblia está errada não é porque o Espírito Santo que inspira o agiógrafo o expira sem tirar as suas limitações por isso Josué disse assim por isso a Bíblia diz que Josué orou e fez o sol parar o sol não gira quem gira é a terra quem gira são os planetas ao redor do sol então significa dizer que o agiógrafo ele não entrou em êxtase no sentido de dizer assim por exemplo a Sagrada Escritura não foi Deus ditando palavra por palavra e o agiógrafo escreve não veja o que diz aí versículo 2 João dizendo via então os sete anjos que estão diante de Deus deram-lhe sete trombetas outro anjo veio prostar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono e da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subia diante de Deus o anjo tomou depois o turíbulo encheu com o fogo do altar e o atirou a terra seguiram-se trovões clamores relâmpagos e terremotos então vejam meus amados irmãos do céu acontece uma liturgia no céu acontece um culto essa história de dizer que quem morreu em Jesus está dormindo está repousando o sono dos justos isso é desculpa isto é má interpretação para não dizer outra coisa para assim poderem negar a intercessão dos santos eu fiz um desenho e vou apresentar a vocês porque eu acredito que para muitos é necessário desenhar é necessário desenhar olha o desenho é esse aqui não sei se dá para ver dá para ver um desenho não ficou muito legal não ficou muito bom dá para ver um desenho de Jesus Jesus podemos dizer que é Jesus está vendo está aqui da cabeça aos pés da cabeça aos pés igreja só a cabeça Jesus parte dessa desse corpo céu purgatório e terra ou seja esse Jesus aqui que eu desenhei a palavra de Deus diz que Jesus é a cabeça da igreja Jesus é a cabeça da igreja e nós formamos o seu corpo então veja que esse Jesus que é mediador e agora eu não falo de salvação mas aquele que intercede porque Jesus pela boca do apóstolo João escrevendo a sua carta disse assim filhinhos eu vos digo que não pequeis mas se vocês pecarem não vos preocupeis não entreis em desespero porque Jesus Cristo intercede por vocês diante do Pai Jesus é intercessor então ele não é intercessor ele é mediador da salvação ou seja ele é que traz a salvação sozinho nenhum outro salva mas também ele é intercessor como o Espírito Santo também é intercessor e como eu e você que rezamos ou que oramos por alguém também somos intercessor então veja no céu aqui no céu existe uma igreja chamada igreja triunfante que é a mesma igreja mas eu digo a igreja a parte da igreja que já está na glória no purgatório existe uma outra parte da igreja que morreu em salvação que morreram em estado de graça que não morreram com pecado mortal e essa igreja que está no purgatório para que seja purgado vamos dizer assim para que você entenda as consequências as manchas do pecado para que seja purgado está no purgatório e existe uma igreja que está aqui na terra que somos eu e você a igreja a igreja militante então é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês esse versículo de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 onde diz que Jesus é o único mediador ele se refere a mediação da salvação não é intercessão porque se não a gente jogaria por terra tudo tudo o que foi de mediação nós podemos ver aqui no livro do apocalipse constantemente existe uma liturgia que é celebrada na eternidade meu irmão aqueles que morreram em Jesus já estão no céu aqueles que morreram em Jesus talvez esteja no purgatório se ainda não estavam plenamente santificados puros o suficiente para poder entrar no céu estão purgando existe uma igreja que está aqui na terra que é eu e você e que nós rezamos porque se não meus irmãos se a intercessão fosse algo meramente podemos assim dizer ou somente realizada por Jesus somente Jesus cabeça e não Jesus igreja seu corpo místico toda a Sagrada Escritura se contradiria porque profetas sacerdotes reis juízes esse povo todo do Antigo Testamento os patriarcas todos eles não poderiam ter oferecido sacrifícios não poderiam ter realizado atos de orações súplicas pelo povo e nós podemos ver nitidamente por exemplo quando um sacerdote da Antiga Aliança oferecia um sacrifício nós podemos compreender claramente que ali se tratava de uma intercessão de uma súplica de um pedido de perdão mas não de remissão porque somente Jesus é quem remite somente Jesus é quem vai redimir o homem a carta de São Paulo aos hebreus no capítulo carta de São Paulo aos hebreus no capítulo 5 fala do sacerdócio de Jesus ele diz assim capítulo 5 da carta aos hebreus versículo 1 porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados é capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram porque ele mesmo está cercado de fraqueza pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto os seus próprios pecados ninguém pois se atribua a esta honra senão o que foi chamado por Deus como Arão deste modo também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote ele porém a recebeu daquele que lhe disse tu és o meu filho hoje te gerei conforme diz ainda em outra passagem tu és sacerdote para o Eon eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque é ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas convenemente clamor e lágrimas aquele que o podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão e embora fosse filho aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e levado a perfeição se tornou para todos os que lhe obedece princípio de salvação eterna tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque então veja que o senhor diz que cada pessoa que é chamado por Deus como sacerdote é sacerdote para oferecer sacrifício para orar para interceder para aclamar para elevar súplicas diante de Deus ou seja intercessão meus irmãos a bíblia está repleta de intercessão repleta de pessoas intercedendo repleta de santos intercedendo olha Mateus eu não vou ler só vou citar para você Mateus capítulo 18 versículo 10 quando algumas pessoas ferem a dignidade de alguns pequenos diante de Deus como crianças e ali ele falava mesmo das crianças que não escandalizasse aqueles pequeninos Jesus diz porque os anjos dele os assistem diante de Deus eu vou ler eu vou ler para você fica melhor Mateus 10 Mateus 18 versículo 10 diz assim não desprezeis nenhum desses pequeninos porque eu vos digo que os seus anjos nos céus vem constantemente a face de meu pai que está no céu ou seja ele disse não desprezei nenhum desses pequeninos porque os anjos deles estão no céu contemplando a face de meu pai que está no céu ou seja se você quiser fazer alguma coisa faça mas existe um anjo da sua guarda o anjo da guarda daquela pessoa que assiste diante de Deus por aquela pessoa ou seja que é medianeiro não da salvação mas da intercessão ele ora ele roga por ele meus irmãos veja o que a carta de São Paulo nós dizemos que é de Paulo mas não sabemos ao certo o autor mas a carta aos hebreus no capítulo 2 versículo 10 diz assim convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem querendo conduzir muitos filhos à glória levasse à perfeição por meio de sofrimentos o iniciador da salvação deles pois tanto o santificador quanto os santificados todos descendem de um só razão porque não se envergonha de os chamar irmãos dizendo anunciarei o teu nome aos meus irmãos em plena assembleia te louvarei e mais porei nele minha confiança e ainda eis-me aqui com os filhos que Deus me deu ele diz uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue por isso também ele Cristo participou da mesma condição a fim de destruir pela morte o dominador da morte isto é o diabo e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte pois não veio ele ocupar-se com os anjos mas sim com a descendência de Abraão convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos para ser em relação a Deus sumo sacerdote misericordioso e fiel para espiar assim os pecados do povo pois tendo ele mesmo passado pela prova é capaz de socorrer os que são provados ou seja meus amados irmãos eu vou encerrar esse vídeo porque mais explicado do que isso só se desenharmos como eu fiz o desenho onde mostra uma imagem um desenho de Jesus Cristo e a cabeça é Cristo do pescoço para baixo é a igreja mas a igreja está em Cristo e Cristo está na igreja a ponto do apóstolo Paulo dizer que ele é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros então alguém pode dizer ah mas para alguém interceder no céu mesmo que os santos e os anjos estejam no céu para alguém interceder no céu precisaria ter atributos que só Deus tem como por exemplo onisciência onipresença e onipotência os anjos e os santos não tem esses atributos mas eles participam desses atributos divinos em Jesus Cristo porque a igreja não é somente nós que estamos aqui na terra existe uma igreja visível e existe uma igreja invisível que é a mesma estou usando essa expressão para você compreender que os santos que já morreram eles estão diante de Deus como nós podemos ver no livro do Apocalipse nós podemos ver no livro do Apocalipse por isso meu amado irmão minha amada irmã eu peço a você que você possa verdadeiramente buscar a igreja de Cristo sua doutrina e aprender com o magistério da igreja que Jesus é o único salvador mas que ele porque ele quis ele quis a trindade quis ele não é o único intercessor a trindade quis e quer que nós que estamos aqui na terra intercedamos pela igreja que está no purgatório uns pelos outros e ele também quis e nós podemos ver no livro do Apocalipse na liturgia celestial a minha